Vai preparar o piso pra receber o briso, você tem que fazer isso aqui na hora toda, ó. Por isso que gasta um pouquinho, tá? Porque aí depois entra o pernambizado pra grudar, você tem que preparar o piso. Aí, onde você joga ele limpa, tá? Onde ele vai cair, vai limpar. Você não pode arrastar ele, tá? Igual eu fiz nesse quadrado, você tem que fazer em cada cômodo. Tem que fazer em um? Não, fazer tudo, geral. Faz a cozinha tudo assim, alagada todinha, igual a mais nesse quadrado. Aí você vem só com a vassourinha de pé, uma assim, né? Porque aí o piso já vai ficando novinho, entendeu? Essa é a cor da peça. Aí quando você preparar, hein? Tem que esperar, tem problema secar? Não, porque é o prato você alagar e passar a vassourinha e já solta a sujeira já. Aí você vai enxaguar bem, enrapar bem, secar bem. Pra depois você passar o brilho, igual passar a cera líquida. No color marcado. Deixa eu só abrir a porta aí? Tá. Pode escorregar. Tá. Você tá ligado, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Aí é esse aí, ó. Acordar a peça é esse aí. Aí depois você passa o impermeabilizante, pra ele ficar com esse brilho. Igual assim, o brilho vai ficar tipo isso aqui, tá vendo? Quando você passa aqui, ó, não fica o brilho? Vai ficar esse brilhozinho molhado, mesmo secando. Não vai ficar opaca, cerâmica, entendeu? Que o Acid aqui tirou o brilho dela já. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Obrigado.